Fala pessoal, tudo bom com vocês? Diego Alfaro na área! E hoje estamos aqui para apresentar um jogo lindo, maravilhoso, chamado Indonésia, um jogo da Splatter Spilling, essa editora que só faz jogo bom. Esse é um dos considerados Big Five da empresa, que são os jogos mais consagrados, né? Lançados aí pela empresa, juntamente com World in Boats, One Ticket, o Full Chain Magnet e o The Great Zimbabwe. The Great Zimbabwe, inclusive, que temos review já aqui no nosso canal. É um jogo com peso elevado, 3.99 hoje, lá no BGG, de 5, então veja que é um peso dele bem grande, apesar de eu considerar ele um jogo um pouco mais elegante, assim, em regras, a questão do peso dele fica por conta do gerenciamento, de como você vai jogar bem esse jogo, e não tanto assim na questão de regras. É um jogo de 2 a 5 jogadores, eu considero os melhores números para ele 4 e 5, ele vai ficar mais disputado, mais acirrado na mesa. As mecânicas que ele possui é influência diária, leilão, stock holding, aquela mecânica lá de você comprar e vender ações, e também a mecânica de pick up and delivery, pegar e entregar, né? Você vai pegar mercadorias e entregar em algum outro lugar. Sem mais delongas, então, vamos diretamente agora para uma passada aí nas nossas regras do jogo, e no final eu volto com aquele review que vocês já estão acostumados, beleza? Então fica comigo e bora lá! Tá aqui então, pessoal, o jogo Indonésia, setup montado para três jogadores, o jogador vermelho, o azul e o amarelo. Os jogadores começam com o seu tabuleiro individual, com 100 rupia, que é o dinheiro, a denominação aqui do dinheiro do jogo, tá? Nunca vi um jogo usar a rupia, né? A não ser lá no Legend of Zelda, lá do Super Nintendo, dos videogames da Nintendo, mas aqui é a rupia, tá? Então primeira dica, vejam que lá em cima, lá na tela, né? Temos as notas que vem com o jogo, elas são notas de papel, tá? A primeira dica que eu dou pro pessoal é esqueçam essas notas de papel, pessoal, e já partam logo pra moedas aqui, poker, ou fichas aí de outros jogos, até essas moedas de metal aí que vocês tenham, tá? Porque realmente é impossível você jogar esse jogo aqui com papel, até dá, né? Não é impossível, mas muito, muito, muito complicado mesmo você manusear esse dinheirinho ali, esse dinheirinho é tipo aquele do Power Grid, bem fininho, horrível, o jogo ele já é um econômico bem pesado, se você tiver que parar pra manejar dinheirinho de papel, né? Meu Deus do céu, você vai ficar louco aqui com esse jogo, tá? Muito bem, é um jogo da Splatter, né, pessoal? Então o jogo, um peso dele bem avançado aí, praticamente 4 lá no BGG, tá? Apesar disso, não é dos mais pesados, eu acho ele bem tranquilo aqui de jogar, a questão é muito, o peso dele é muito no cálculo aqui e na questão da estratégia de jogo, tá? Então cada jogador aqui vai começar com 100 rupias, como eu falei, cada jogador começa também com 3 cartas de eras A, B e C, que são sorteadas no início do jogo, né? São várias cartas A, B e C, tá? Das eras, cada jogador recebe uma carta fechada e vai guardar aqui pra si, pra ele usar uma a cada uma das 3 eras aqui do jogo. O seu conjunto de barcos, tá? Vejam que aqui, pessoal, ali, outra coisa, né, interessante que eu já estou usando aqui alguns componentes que eu imprimi em 3D, tá? Tanto os barcos quanto os recursos do jogo. Aqui estão os recursos originais, vou até pegar pro pessoal dar uma olhada aqui, tá? Esses são os recursos originais do jogo, é tudo em madeira, tá? Muito legal, realmente são recursos muito bem feitos, mas infelizmente nada, nada, nada funcionais, tá? Aqui já é um problema aqui do jogo, tá? Diz a lenda que foi impresso errado, né, foi cortado errado, isso aqui que deveria ser pequeno, por quê? Porque esses recursos, né, o ideal é que eles conseguissem ficar aqui nos lugares do tabuleiro e eles nem cabem, veja o tamanho aqui do recurso, você cobre aí inteira praticamente com esses recursos aqui. Então eu mandei imprimir aqui, tá? Pra mim, os pequenos recursos para substituir, então aqui tem o arroz, a pimenta, a borracha, o siapfage aqui, que é basicamente uma mistura de arroz com pimenta, uma comida de micro-ondas processada, tá? Que vai ser um bem manufaturado, né? E o óleo, tá? São os recursos aqui do jogo que a gente vai gerar e vai tentar vender, né? Então com isso aqui você consegue fazer caber lá no tabuleiro, ó, ele fica mais bonitinho ali, ele consegue colocar uma em cada região conforme deveria ser, tá? O jogo ele dá algumas, ele tem algumas artimanhas aí pra você usar esses recursos maiores, mas eu não gostei muito e acabei investindo. Também não é obrigatório, nada obrigatório aqui nesse jogo. Temos aqui desse lado as cidades, tá? Esse aqui são uns vidrinhos aqui, né, que vão representar cidades, as amarelas aqui de nível 1, as verdes as de nível 2 e as vermelhas que só tem 3 aqui de nível 3. Temos alguns barcos neutros também, que eventualmente os jogadores vão precisar usar aqui durante as partidas. De setup ainda temos aqui, cada jogador inicia na coluna 1 aqui do research, dessas colunas aqui de research and development, né, de desenvolvimento aqui no caso, né, todos começam na coluna 1, uma fichinha aqui, né, um círculo. E também as empresas da era A, todas já no tabuleiro, tá? Eu costumo deixar dessa forma aqui, encostando no província aqui onde ele vai ser utilizado, tá? Vejo que as províncias aqui, elas podem ser de diversos tipos, né, conforme os recursos aqui ou de barcos, né? Então tem as de transporte, são essas azuis aqui que vocês estão vendo no tabuleiro. As de arroz são essas bejes aqui, que temos duas, e de pimenta, que temos também duas aqui, tá? As de borracha e as de óleo, elas vão entrar em outras eras. Vejam lá em cima que nós temos as empresas da era B e da era C, elas ficam ali no montinho ali em cima, esperando quando essa era efetivamente começar, elas vão ser distribuídas ali no tabuleiro também. Não é nada secreto, né, sempre as empresas são as mesmas, apesar disso a rejogabilidade do jogo é bem alta, bem elevada. Tá, os barquinhos aqui, né, como vocês estão vendo aqui também, são todos em 3D, os barcos originais, eles são assim, até não é tão ruim, tá? Eles são um cardboard aqui, até durinho, e a vantagem desses aqui é que eles têm em três tipos, né, enquanto que esses barcos aqui é de um tipo só. Eventualmente você pode precisar, então por isso que eu sempre deixo eles à mão aqui também, apesar de eu ter os barquinhos 3D, porque eventualmente eu vou precisar usar esses barcos aqui para marcar. Mas novamente, qual que é o probleminha aqui? Eles são muito grandes, né, então eventualmente vai ter mais de um jogador que vai ter barco na mesma região e eles acabam, acaba ficando meio ruim aqui no tabuleiro, tá? Essa questão tanto os mares aqui quanto algumas províncias são pequenas e acaba atrapalhando um pouco aqui a questão da rejogabilidade. Mas eu deixei para mostrar aqui a questão dos componentes e dos barcos para vocês, mas sabem que no original ele vem assim, né, no caso a minha é a segunda edição. O jogo se passa em três eras, a era A, a era B e a era C, e cada uma dessas eras, no início de cada uma dessas eras, nós espalhamos aqui os papéis, as ações das empresas que vão estar disponíveis em cada uma dessas eras. Em cada uma dessas eras também vão existir vários turnos, né, vários turnos que representam anos aqui, né, durante o jogo. Cada um desses anos, ou rodadas, a gente vai ter sete fases bem distintas que os jogadores vão ter que fazer, né, vão ter que realizar em ordem aí essas fases, tá? No final do jogo, ganha o jogador que tiver mais dinheiro. Então ele é um jogo, aquele jogo puramente econômico, né, que você quer dinheiro para você no final do jogo. Aquele jogador que tiver mais dinheiro leva o jogo, então. Em cada uma das rodadas, teremos, então, sete fases bem distintas. Anotem aí, são elas. A nova era, fase 1, nova era. Fase 2, o bid para a ordem de turno, né, um leilão para a ordem de turno do jogador. A fase 3, a fase de merge, ou a fase de fusão. A fase 4, a fase de aquisições. Na fase 5, a fase de desenvolvimento. A fase 6, a fase de operação. E a fase 7, a fase de crescimento das cidades. A primeira coisa que acontece, então, em cada uma das rodadas, né, que seriam os anos aqui de cada uma das eras, tá, é a verificação de uma nova era. A nova era, ela sempre se inicia no início do jogo, né, porque a gente tá começando a era A, então, nós vamos fazer já essa nova era. E, em geral, essa fase, ela vai ser pulada nas rodadas seguintes. Ela só vai acontecer novamente quando a fase, a era B acontecer, que ela encerrar a era A e a gente iniciar a era B. E quando que isso acontece? Quando todos esses papéis aqui, todas as empresas tiverem sido compradas pelo jogador, adquiridas pelos jogadores. Ou, quando apenas um tipo de empresa tiver ficado. Por exemplo, essas azulzinhas aqui são de barco. Então, se todas as demais tiverem sido compradas, né, tiverem ficado apenas as de barco, veja que tem quatro de barco aqui, tiver ficado apenas de barco, uma ou duas, ou as quatro mesmo, a gente vai iniciar na fase 1 da próxima rodada. Essas empresas vão ser descartadas e todas as empresas da era B vão ser alocadas aqui e a gente inicia, então, uma nova era, tá. Então, no início do jogo, a gente vai iniciar uma nova era. Como que isso acontece? Lembra que os jogadores, eles receberam aqui três cartas no início do jogo, sendo que é uma da era A, uma da era B e uma da era C. Ele vai pegar a da era A e vai selecionar uma das províncias aqui, em geral tem três províncias pra ele escolher no jogo. Veja que tem aqui, tem essa província, essa província ou essa província. Ele vai poder escolher qualquer uma dessas e colocar uma cidade de nível 1. Todos os jogadores vão fazer isso em ordem, em sentido horário, né, a partir do primeiro jogador. É interessante ressaltar aqui que cada uma das províncias ela é dividida, subdividida em algumas regiões, algumas com quatro, com seis ou mais regiões, que tá marcada levemente aqui por um risquinho ali, que tá separando as regiões. Quando o jogador coloca uma cidade, ele vai poder colocar em uma dessas regiões dentro da província. Só pode uma cidade por província e dentro dessa província que ele selecionar pra colocar a cidade, ele vai escolher qualquer uma dessas regiões pra colocar então a sua cidade. Isso é super estratégico durante o jogo, porque eventualmente a cidade ela tem acesso pra um lado do oceano ou do outro lado do oceano. Vocês vão ver quando a gente chegar na etapa 6, que é a etapa de operação, que as empresas vão fazer a venda das mercadorias pras cidades. E isso vai acontecer, né, através dos barcos, né, e os barcos vão levar essas mercadorias pras cidades. Então se você tiver, por exemplo, aqui, importa bastante. Aqui até que não, mas é que importa bastante, ó, porque você pode colocar uma cidade aqui embaixo que ela vai ser acessada pela parte de baixo aqui do oceano. Se a cidade estiver em cima, então os barcos vão ter que estar na região de cima pra que essa mercadoria chegue até lá. A segunda fase da rodada é a fase de lances aqui, um leilão pra identificar a ordem de turno pra rodada, tá? Então os jogadores na ordem aqui do jogador, veja que o vermelho tem primeiro, azul em segundo e o amarelo em terceiro, vai dar um lance único, não vai ficar rodando e rodando, tá? Até vir novamente pros jogadores, não tem essa de aumentar o lance, tá? Ele vai dar um lance único e o jogador que der o lance maior vai se tornar, então, o primeiro jogador pra aquela rodada. Super importante e estratégico, em especial mais pro final do jogo. Uma coisa bem interessante nesse jogo, que eu só vi nesse jogo, né, lembre-se que ganha o jogo quem tiver mais dinheiro no final. Os jogadores têm aqui esse espaço aqui do player aid, que é pra deixar o dinheiro disponível pros jogadores irem utilizando durante o jogo, né? É o dinheiro aqui disponível pra utilizar, pra compras, pra fazer o que ele quiser. Tem um outro lado aqui que é o dinheiro do banco, então quando o jogador der um lance, digamos o jogador vermelho vai dar um lance de 5 pra ser o primeiro jogador. Independente dos outros jogadores ganharem, né, passarem esse valor ou não, o que acontece é que esse dinheiro, o jogador vermelho não vai perder esse dinheiro, ele vai ficar imobilizado, ele não vai poder ser utilizado mais até o final do jogo, mas no final do jogo ele vai somar o valor do banco e do cash aqui, do dinheiro em carteira que ele tem, pra totalizar o valor em dinheiro que ele tem pra ver se ele ganha o jogo. Então é bem interessante isso, que ele dá o lance, mas ele não perde o dinheiro. O dinheiro fica aqui, só que fica imobilizado até o final do jogo. A fase 3 do jogo é a fase de merge, ou a fase de fusão, mas na primeira rodada isso não acontece porque ninguém tem empresa nenhuma ainda, ninguém adquiriu empresa nenhuma. Então essa vai começar a acontecer a partir da segunda rodada, ou ainda mais pra frente, dependendo do que os jogadores fizerem durante as rodadas anteriores. Então eu já volto pra explicar como é que acontece a fusão. Vou passar pra fase 4, primeiro que é a fase de aquisição de empresas. Então o jogador vai escolher uma dessas empresas disponíveis, vai pegar pra si, então digamos aqui o jogador vermelho ele queira uma empresa de arroz. A empresa de arroz, veja que ela tá informando ali, que é aqui em Bali, que é nesse branquinho aqui que só tem duas regiões aqui pra ele colocar. Então ele pegou essa empresa de arroz, quando ele pega ele vai deixar pra si, ele não paga nada por essa empresa, ele pega essa empresa, e ele vai colocar um arroz em uma das regiões lá de Bali. Ele pode escolher colocar na esquerda ou na direita. Digamos que ele tenha colocado aqui na região da esquerda. Então essa foi a ação de aquisição dele. O jogador pode adquirir quantas empresas ele quiser, desde que ele tenha slots suficientes pra colocar empresas aqui pra ele. Vocês vão ver que aí na etapa de desenvolvimento é que eles vão aumentar, vai aumentar a quantidade de slots aqui pra colocar mais empresas. Todos os jogadores começam com apenas um slot, então ele só pode ter uma empresa. Ele escolheu a empresa, adquiriu ela aqui, coloca lá o produto em uma das duas regiões lá da empresa, né, onde a empresa nasce, onde ela foi originada e passa a rodada. O próximo jogador vai escolher também uma dessas empresas. Ah, o jogador aqui já olhou, opa, tem arroz aqui pra vender, ele vai selecionar uma empresa de transporte. Tem dois tipos de empresas aqui no jogo. As empresas de produção, que são essas de produtos, né, de arroz, de pimenta, de borracha, etc. E temos as empresas de transporte, que são as empresas de barco. Toda a mercadoria no jogo, ela tem que ser transportada por barco. Não existe transporte e venda de produtos por terra nesse jogo. É tudo feito por barco. O jogador azul, já vendo isso, escolheu pegar, então, essa empresinha de barco aqui. E quando ele pega a empresa de barco, essa empresa de barco vai nascer nessa região aqui, ele vai escolher colocar um barco adjacente a essa região. Veja que o mar aqui também é dividido, ó. Ele é dividido por esses tracejados. Então, se eu colocar um barco aqui, significa que esse barco está atendendo a demanda aqui, né, vai poder transportar produtos em toda essa região. Aqui seria uma região interessante, ou aqui em cima também, porque aqui ele consegue transportar o arroz daqui, né, para toda essa região. Veja que tem uma cidade aqui. Então, tanto faz se ele colocar em cima ou embaixo, vai estar atendendo aqui a demanda do arroz, tá? Ele vai colocar embaixo aqui para ficar mais fácil. Vai deixar nessa região. Ele vai pegar aqui a empresinha e vai ficar com ele, essa é a empresa. O último jogador, o jogador amarelo, vendo tudo isso, vai escolher também pegar uma empresa de barco. Digamos, ele pega essa empresa de barco aqui em cima, está lá em cima, então ele vai pegar aqui uma empresa para ele e vai colocar um barquinho amarelo lá na região também, indicando que ele adquiriu, então, uma empresa. A fase 5 é uma fase de Research and Development. Aqui os jogadores vão selecionar um dos seus discos aqui e vão evoluir em uma das trilhas, uma dessas trilhas aqui desse lado, que vão dar mais benefícios para os jogadores. Por exemplo, esse aqui é um benefício que o jogador vai poder dar o bid aqui para ser o first player e cada um, uma rúpia aqui que ele der, vai ser multiplicada por 5 quando ele estiver aqui, depois por 25, depois por 100, depois por 400. Você imagina, o jogador dá 1 e já vale como 400 em relação aos demais jogadores, né? Claro que isso ele vai fazendo uma vez por rodada. Ele vai poder subir ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, é uma dessas tecnologias que ele vai poder subir para o rodado. Aqui é melhorar o seu bid aqui na ordem de turno. Aqui é melhorar a quantidade de slots, ou seja, quantas empresas o jogador vai poder ter para si. Começa com 1, depois 2, 3, 4 e até 5. Aqui é a questão dos mergers. Eu vou voltar nessa ação mais para frente, tá? Mas para existir merge no jogo, alguém tem que ter evoluído, pelo menos um jogador tem que ter evoluído aqui para o nível 2, senão não tem essa possibilidade de ter as fusões aqui das empresas. A questão da expansão, vou explicar também um pouco mais para frente. Cada um começa num, pode até o 5. E esse rule player é a capacidade de transporte dos barcos dos jogadores, que também eu vou voltar mais para frente. Mas o importante de saber agora é que cada vez que chega essa fase, a fase 5 da rodada, os jogadores vão poder selecionar uma dessas colunas aqui e avançar o seu disco em 1. Pode ser na mesma, que ele já tenha avançado, ou em uma diferente. A fase 6 é a fase de operação. Nessa fase existirão múltiplos rounds, múltiplas rodadas, que os jogadores vão se revezar, iniciando sempre pelo jogador inicial. E ele vai selecionar uma das suas empresas para operar essa empresa. A operação pode ser de uma empresa de barco, uma empresa de transporte, ou uma empresa de produção, uma empresa que produza efetivamente produtos aqui para serem vendidos. A operação dessas empresas é bem diferente entre si. Então aqui quem vai operar primeiro é o first player, digamos que seja o jogador vermelho aqui. Ele optou por optar a única empresa que ele possui. Quando ele vai operar, ele vai flipar essa empresa, indicando que ele operou. Isso por quê? Porque, digamos, ele tivesse mais uma empresa, quando todos os jogadores jogarem, ele vai ser obrigado a operar a próxima empresa. Ele escolhe a ordem que ele vai operar cada uma dessas empresas. Isso também é extremamente importante, extremamente estratégico no jogo, para que você consiga dar o bloco, vender antes que os outros jogadores, enfim. Então, digamos, ele vai vender. Como é que acontece essa venda aqui do produto? Então, ele flipou o tile e ele vai realizar uma venda do produto dele. O produto é o arroz. Veja que ele está para esse lado aqui. Então, esse lado aqui onde está, ele está alcançando, olha, ele está bem na divisa. Então, ele alcança todos os mares aqui, os três mares aqui ao redor dele. Veja que temos um barco. Então, ele pode realizar o transporte desse arroz até uma cidade. Quem tem demanda por produto são as cidades. Então, as cidades precisam ser atendidas pelos tipos de produtos que estão sendo vendidos. Então, o que vai acontecer? Esse arroz vai ser transportado por esse barco até aquela cidade. É virtual. O transporte é virtual. Você não tira daqui. Isso aqui significa uma plantação de arroz. Isso aqui só vai aumentar durante o jogo. Ele nunca sai daqui. Não tem como você retirar isso aqui daqui. Então, ele transportou daqui até lá. Qual é a capacidade de transporte desse barco? Aí, a gente volta naquela Rule Capacity. Lembra que a gente tinha visto lá Rule Player aqui? Então, a capacidade do jogador azul é sempre iniciar em um. Então, é uma daquelas tecnologias lá que o jogador vai poder utilizar para ampliar a quantidade de produtos que ele vai poder transportar nessa linha por empresa. Então, se ele vendeu arroz, se, digamos, esse jogador fosse vender arroz, reinicia. Você zera aqui o transporte dele e transporta na mão. Então, capacidade de um é mais do que suficiente aqui no início do jogo. Essa capacidade só vai precisar ser aumentada e mais para o final do jogo. Então, aqui o jogador vermelho vai vender esse arroz aqui para cá. E quanto que ele vai ganhar em dinheiro? Vejam aqui no Player Aid do jogador. Ele está indicando aqui. Para transportar o arroz, quando ele transporta, ele ganha 20 de dinheiro menos o custo de transporte que quem transportou foi o jogador azul. Então, o jogador vermelho transportou arroz vai ganhar 20 menos 5 por transporte que ele utilizou. Porque aqui ele gastou um só, mas vamos supor que houvesse uma cidade e essa cidade estivesse aqui e o jogador azul tivesse um barquinho aqui também. Então, aqui, ele vai ter que transportar, vai ter que utilizar esse barco e esse barco para chegar até aquela cidade. Então, ele vai ganhar 20 menos 5, menos 5. Então, vai ser 10 para o jogador azul e 10 para o jogador vermelho. Não foi o caso. Aqui o caso foi 5 para o jogador azul e 20 para o jogador vermelho que realizou a venda. Quando ele faz isso, isso significa que essa cidade, a companhia aqui, conseguiu vender, conseguiu realizar a venda de todos os produtos. No caso, só um. Todos os produtos para a cidade. Então, essa empresa vai conseguir fazer, vai conseguir se desenvolver de forma grátis na rodada. Por quê? Porque ela conseguiu vender. Ela foi uma empresa muito produtiva, muito efetiva. Ela vendeu os produtos aqui dela para as cidades aqui. Então, foi uma empresa que tende a desenvolver mais e isso vai fazer com que o jogador amplie o desenvolvimento aqui e aumente, então, os campos de produção. Sempre quando ele for aumentar, ele vai escolher um lado, ele vai ampliar sempre para um lado ou para o outro aqui. Ele não pode chegar até a cidade, a cidade vai bloquear ele, ele pode vir tanto para cá quanto pode continuar a sua expansão para cá. Veja que quando tem algumas flechinhas aqui no tabuleiro, indica que o jogador pode pular de um lugar para o outro. Se não tiver flechinha, ele não pode pular. Na maioria, você pode continuar expandindo. Ele pode fazer arroz aqui até lá para frente. E quanto que ele expande? Também aqui nós temos a capacidade de expansão. Lembra que eu expliquei na rodada anterior, ali na fase anterior, expansão? Ele expande um. Caso o jogador tivesse ampliado aquela expansão para dois, vendeu tudo, ele amplia já dois. Então, ele consegue expandir mais rápido. Ele vai fazer uma expansão mais agressiva aqui para o mercado para conseguir realizar essas vendas. Agora vem o jogador azul e vai operar a sua empresa marítima de transporte. A operação da empresa marítima ela corre da seguinte forma. você vai virar aqui a operação e você vai colocar um número de barcos igual o valor da sua expansão. No caso aqui o jogador azul é 1. Então, ele vai poder colocar ou no mesmo lugar para aumentar a quantidade de produtos transportados nessa mesma área ou então, de preferência, no início do jogo o jogador vai querer ampliar colocando em outro mar. Então, agora ele pode fazer o transporte e daqui a pouco ele consegue chegar lá naquela cidade e fazer o transporte porque agora vai ter mais arroz. E essa cidade aqui que foi que você vendeu o arroz você vai pegar aqui e você vai colocar aqui que já foi vendida já foi vendido um arroz aqui para essa cidade. Isso significa que essa cidade já recebeu o arroz suficiente para ela porque ela é uma cidade de nível 1. Cidades de nível 1 requerem um produto de cada tipo dos disponíveis aqui à venda. Então, nenhum jogador mais pode vender arroz. Se, digamos, um outro jogador tivesse o arroz aqui quando ele fosse virar para essa cidade ele não pode vender porque essa cidade já recebeu o devido arroz. Ela não tem mais. Quando ela crescer para o nível 2 aí sim ela vai aceitar dois produtos de arroz aqui nela. E essa cidade está inalcançável vejo porque não tem barco que chega até ela aquela lá também por enquanto então é isso aí que aconteceu. Então, o jogador operou aqui o transporte dele ele só vira aquela ali e amplia. O jogador amarelo também ele não conseguiu vender nada mas ele também vai ampliar. Já pensando em estratégias futuras ele vai colocar para cá para baixo o barco dele. Veja que aqui ele alcança uma área vasta. Por quê? Qual que é a estratégia do jogador amarelo? Provavelmente ele vai querer adquirir essa empresa de pimenta aqui ou essa empresa de pimenta aqui para que ele consiga fazer a venda aqui para essa cidade e posteriormente até para aquela cidade que também tem demanda de pimenta. Todas as cidades tem demanda de todos os produtos. Isso para que ele consiga fazer a venda aqui e ganhar. Mesmo que outro jogador compre na frente dele essa pimenta ou essa pimenta vai ter que usar o barco dele e ele vai ganhar nas costas de outro jogador quando esse jogador realizar o transporte dos produtos até as cidades. Todas as cidades no final da rodada de operação todas as cidades que conseguiram receberam todos os produtos disponíveis no mercado no caso aqui só tinha arroz ninguém pegou a pimenta lá nessa rodada tinha as duas pimentas mas elas não estão disponíveis elas estavam disponíveis para ser pegas mas ninguém pegou então não tinha produção de pimenta mas tinha de arroz então se essa cidade aqui por exemplo ela recebeu arroz que era o único produto disponível aqui no momento então a gente vai tirar esse token aqui e essa cidade vai evoluir para uma cidade de nível 2 isso significa agora que para essas essa cidade tem duas demandas agora ela recebe dois arroz digamos aqui o jogador que tinha vendido ele conseguiu ampliar então ela vai vai precisar de dois arroz se alguém produzir pimenta duas pimentas duas borrachas dois óleos e assim por diante conforme os produtos vão entrando essa cidade aqui vai aumentando a demanda o máximo que a cidade pode chegar é nível 3 com demanda de 3 produtos de cada tipo em cada uma dessas rodadas vamos ver como é que funciona então a mecânica de merge que é aquela mecânica que vai acontecer na fase 3 relembrando lá fase 1 nova era fase 2 bid por ordem de turno e fase 3 merge ou fase de fusão a gente vai fusionar empresas vamos fundir empresas aqui para transformar de uma de duas empresas vão transformar em uma só tá regra número 1 para fazer o merge os jogadores tem que ter avançado pelo menos um um espaço aqui no merge um dos jogadores tem que ter avançado porque ele que vai poder iniciar a fase de merge então vamos supor aqui o vermelho e o azul tem o merge nível 2 eles podem iniciar o merge porque que é nível 2 porque eles podem pegar duas empresas de nível 1 e unificar numa única empresa de nível 2 o nível 3 eles podem pegar uma empresa de nível 2 com uma nível 1 e assim por diante até o nível 5 de merge no máximo vejam que também todos os jogadores tem que ter no mínimo slot 2 vejam que eu coloquei duas empresas para cada jogador então o número de slots ali de desenvolvimento no mínimo 2 eu coloquei o vermelho 3 aqui para explicar uma regra específica então o jogador vermelho vai iniciar afinal ele na ordem de turno ele é o primeiro ele pode escolher empresas dele para unificar ou empresas de outros jogadores para unificar desde que ele tem slot ou desde que uma das empresas que ele esteja fazendo essa fusão seja dele próprio regra ele tem que unificar empresas do mesmo tipo sempre? não mas regra geral sim então ele vai pegar aqui uma empresa por exemplo de arroz dele vai pegar a empresa de arroz do jogador amarelo a empresa do vermelho é essa daqui de arroz afinal ela vai estar descrita ali que é dele e a do jogador amarelo é essa aqui ele tinha acabado de iniciar a empresa veja que são 4 plantações aqui no total de arroz e o jogador vermelho está querendo unificar todos os jogadores vão poder participar do leilão desde que tenha um slot então digamos o jogador azul não tivesse essa empresa aqui mesmo que for o jogador vermelho que começou o merge mesmo que o jogador azul digamos não tivesse nenhum nível de merge ele ainda assim poderia participar do leilão dessa empresa que não é dele uma parte é do vermelho uma parte é do amarelo mas o azul poderia adquirir então essa é a lindeza dessa parte do jogo é por isso que eu sou apaixonado por esse jogo mas digamos aqui o jogador azul tenha então essa essa empresa ele não pode participar não porque as empresas não são dele não porque ele não tem nível 2 de merge mas porque ele já tem dois slots de empresa que ele já está lotado ele não pode ter uma terceira a não ser que ele suba lá e daí numa próxima vez ele vai poder ter uma terceira empresa lembre-se que uma empresa de nível 2 ela conta com apenas um slot independendo do número de papéis aqui da empresa nível 2, 3, 4 é um slot só que ela ocupa então o jogador vermelho vai tentar dar aqui o merge vai fazer a fusão e agora vamos fazer um leilão o jogador vermelho contra o jogador amarelo quanto que é o leilão quanto que começa aqui o leilão aí pessoal aí eu vou sugerir para vocês irem lá no BGG no Board Game Geek e baixar essa planilha essa planilha é mágica pessoal tem todos os números que você precisa para esse jogo não gaste fósforo à toa imprima esse aqui e seja muito feliz porque realmente o jogo já tem muita coisa para pensar você não precisa ficar calculadora é muito desagradável e com isso aqui você não precisa de calculadora na mesa então como é que funciona veja aqui o jogador vermelho ele possui três partes e o jogador amarelo possui uma parte cada uma dos arros a gente está falando de arros afinal de contas a unificação o arroz custa 20 está aqui no Play Rate do jogador o arroz custa 20 a pimenta 25 e assim por diante então o arroz custa 20 então deve ser 20 30, 40 50, 60, 70 80 80 é o valor base para o leilão mínimo e é o valor mínimo que o jogador vermelho que optou por fazer o merge tem que dar tem que ter 80 no mínimo mesmo que três partes sejam dele mesmo que vá voltar dinheiro para ele ele tem que ter 80 para dar de lance aqui nesse leilão e os lances vão ter que subir de quatro em quatro por quê? porque são quatro partes isso para facilitar depois a mecânica do jogo é essa afinal de contas para que os jogadores recebam partes iguais aqui pelas partes afinal cada cota aqui para você conseguir dividir em quatro vai ter que aumentar de quatro em quatro isso tudo está naquela planilha ali pessoal não precisa se preocupar com nada é só pegar a linha certinha do valor e do aumento de x em x e ser feliz então ele tem que começar com no mínimo 80 ele pode começar com mais e os lances tem que subir de quatro em quatro então tem que ser 80, 84, 88, 92, 96 e assim por diante fica fácil né com quatro o problema é quando são 17 itens e o leilão já começa em 232 aumentando de 17 em 17 aí você vai ficar louco né mas você não vai ficar louco porque nessa planilha tem tudo tudo o que você precisa todos os lances e os aumentos estão aqui tá fica bem fácil de você fazer e o emocionante do jogo é esse porque agora o jogador vermelho adquiriu essa empresa e ele vai pagar um quarto do que ele pagou digamos ele tenha pago 88 tenha acabado ali dos 88 três quartos ficam pra ele então ele nem vai gastar ele só tinha que ter o dinheiro mas ele não vai gastar e um quarto de 88 no caso 22 ele vai pagar pro jogador amarelo que no caso foi a venda o jogador amarelo simulou aqui a venda de uma ação e a fusão então das duas empresas e agora todos os territórios aqui pertencem a uma empresa única que é do jogador vermelho agora o jogador vermelho já tem duas empresas ele já tem os dois slots lotados ele não pode mais dar início a nada aqui tá agora o jogador azul ainda pode o jogador azul vai poder querer se ele quiser ele vai poder fundir aqui essa empresa com essa para formar uma única empresa de barco e aí nós vamos trocar as cores as cores dos barcos digamos o jogador amarelo tem adquirido a empresa vai pagar lá vejam aqui também da mesma forma para a gente calcular as empresas aqui de barco são 10 cada barquinho vai ser 10 então 10 20 30 40 50 60 70 o leilão começa em 70 e vai subir de 7 em 7 porque são 7 barcos no total o vencedor vai ficar com a empresa grande aqui tá e os barcos das cores vão ser substituídos então se o amarelo que ganhou todos os barquinhos azuis saem e entram barquinhos amarelos no seu lugar afinal agora é uma empresa única não mais de duas cores e ainda o jogador aqui azul ainda vai poder querer fundir até o final de contas ele tem espaço ele vai poder pegar esse aqui e fundir com essa se ele quiser ele não é obrigado a fundir mas provavelmente ele queira porque agora ele recapitalizou o jogador amarelo pagou ele por todos esses barquinhos aqui e o jogador vermelho gastou tudo pra ganhar tudo não mas gastou 22 lá pra pegar essa empresa de arroz então ele ficou mais pobre o jogador azul provavelmente vai se aproveitar disso e vai sim fundir essa empresa pra pegar essa empresa aqui e vai pagar lá o valor correspondente ao jogador vermelho e no final das contas cada jogador vai ter apenas um slot e isso agiliza o jogo adianta o jogo porque na próxima rodada são slots novos e empresas que estão vindo pra cá pra que a era se encerre e nós iniciemos então uma próxima era com as vendas e com a recepção de dinheiro aqui dos jogadores então o jogador o jogo ele é mais ou menos nesse sentido assim você pega empresas pode dar uns merges aqui fundir algumas empresas com outras pra dominar pra tentar monopolizar aquele produto porque afinal de contas todas as cidades precisam daquele produto e com esse monopólio você vai ganhar bastante dinheiro eventualmente até que seja com o transporte ou com a venda de produtos com isso você agiliza o jogo você faz com que novas empresas abram você consiga abrir mais empresas as cidades podem evoluir gerando mais demanda você vai ampliar mais a sua produção e no começo do jogo você ganha pouquinho dinheiro e daqui a pouco você está ganhando 500, 600, 700 por rodada e é um absurdo a quantidade de dinheiro que você ganha no final do jogo e você precisa de muito dinheiro mesmo inclusive a questão de ficha de poker ou de moedas você tem que ter moedas pelo menos de 100 ou de 500 pra você dar conta a exceção na fase de fusão pra duas empresas de produtos diferentes que você pode fusionar fundir aqui em as empresas seria o Ciafage que seria basicamente a mistura do arroz com a pimenta formando aqui um produto processado uma comida de micro-ondas algo nesse sentido o Ciafage então o jogador ele vai poder escolher uma empresa de arroz e uma empresa de pimenta seja dele ou de qualquer outro jogador digamos aqui o jogador o jogador vermelho ele queira fusionar fundir as suas próprias empresas uma de arroz e uma de pimenta pra formar uma empresa de Ciafage quando ele faz isso ele vai pegar por exemplo o jogador vermelho tem essas três aqui e tem essas três pimentinhas aqui o valor vai ser 25 que vai ser considerado o valor maior entre o arroz que é 20 e a pimenta que é 25 então a gente vai somar tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vezes 25 150 o valor mínimo de leilão vai ter que ser 150 aumentado de 6 em 6 porque nós temos aqui 6 mercadorias então é 150 aumentando de 6 em 6 aqui no caso o jogador vermelho vai ganhar todo o dinheiro mesmo que outro jogador ganhe dele o leilão quem vai levar vai embolsar a grana vai ser todo o jogador vermelho mas se isso acontecer digamos o jogador vermelho mesmo tenha ganho os outros jogadores não quiseram participar quando isso acontecer metade arredondado pra cima de todos os tokens aqui de arroz e de pimenta vão ter que ser retirados do tabuleiro e vão entrar no lugar do que restou tokens de siapfage então aqui no caso se tem 3 são 6 eu vou ter que tirar 3 digamos eu tire 2 daqui e vou tirar 2 daqui sempre tem que tirar das pontas você nunca pode deixar o do meio sobrando não sei se eu tinha deixado o do meio sobrando não mas acho que não você vai tirar por exemplo aqui eu vou tirar 3 então eu vou tirar daqui vou deixar 2 aqui eu tirei aqui 2 pimentas e um arroz posso tirar de onde eu quiser e vai no lugar do que restou do que ficou agora eu vou substituir por siapfage vou tirar esse arroz vou tirar esse arroz e vou tirar essa pimenta é uma empresa única e ela vai expandir da forma como eu quiser porém entendam que o siapfage ele vale 35 diferentemente da pimenta que valia 25 e do arroz que valia 20 o siapfage veja que ele vale mais ele vale 35 então ele é bem mais valioso e agora isso aqui é uma empresa única eu não posso mais fundir essa empresa com outras empresas de arroz ou outras empresas de pimenta mas apenas com outras empresas de siapfage então alguém vai ter que por exemplo juntar essa empresa com essa empresa fazendo uma nova siapfage e agora se eu quisesse se alguém tiver o interesse vai poder unificar essas duas empresas aqui que na verdade agora isso aqui é uma empresa nível 1 apesar de ter duas ações ela é uma empresa nível 1 uma empresa de siapfage com uma outra empresa de siapfage para fazer as devidas unificações também é uma estratégia muito válida já vi gente vencer jogo monopolizando em geral o monopólio nesse jogo é muito bom para o jogador e os outros jogadores tem que tentar evitar isso quando a última rodada do jogo for iniciada ou seja quando for garantido lá que só vai ter não tem nenhuma empresa mais para ser adquirida ou só tem empresas de um tipo ali para ser adquirida significa que é a última rodada do jogo nessa rodada nessa última rodada todo o dinheiro das vendas de produtos para as cidades vão ser dobrados todos os jogadores vão ganhar o dobro daquilo que vender então é por isso que por exemplo o óleo ele só vai entrar na etapa C só vai entrar lá na etapa C do jogo que vai entrar quatro óleos aqui lá mais para para a região lá oriental ali do tabuleiro e no final do jogo não tem mais empresas de transporte as empresas de transporte são mais na era A e na era B tem duas ali também e na era C já não tem mais praticamente tem uma de cada aqui e tem um monte de óleo porque o óleo é o produto mais valioso mas como ele só vem no final para dar uma equilibrada no jogo o designer optou por dobrar eventualmente ali todo o dinheiro que você vai ganhar na última era isso pode dar um twist bem legal no jogo já vi várias reviravoltas acontecerem e a pontuação desse jogo é altíssima na casa aí de milhares mesmo dois, três, cinco mil é o dinheiro que os jogadores finalizam caso dê empate a ordem de turno é o que vai decidir o vencedor do jogo tá visto aí então pessoal o jogo indonésia as regras do jogo se ficaram com alguma dúvida postem aqui embaixo que eu respondo vocês o mais rápido possível beleza bom vou começar falando então sobre o que eu gostei no jogo ele é um econômico de respeito daqueles econômicos pesados com bastante interação e altamente dependente da mesa em que sentido se você estiver jogando só com jogadores experientes e que já tenham jogado algumas vezes esse jogo vai ser excelente a tua partida muito provavelmente vai ser muito boa agora se você está jogando com um pessoal mais novato ou algum novato na mesa provavelmente isso pode prejudicar bastante a experiência dos jogadores então como todo jogo da Splatter ele vai ficar bom com o tempo você jogando mais partidas conhecendo melhor até as pessoas que jogam com você não só as regras do jogo o jogo vai ficando cada vez melhor até o ponto dele se tornar um top 10 na sua lista de jogos de todos os tempos se eu pudesse optar por um ou dois jogos econômicos para jogar o resto da minha vida Indonésia estaria entre eles o outro seria o Brass já está lá no meu top 10 muito bem outra coisa que eu gostei bastante do jogo é a questão da originalidade dele ele tem aquela questão do merge as fusões das empresas que você escolhe se quer fundir ou não e quais empresas você vai fundir ou não sendo que todos os jogadores podem participar retirando as empresas unificando essas empresas e pegando para si antes estavam com dois jogadores e agora um jogador só que controla e às vezes não era nenhum daqueles dois que tinham empresa originalmente então isso muda o jogo isso deixa o jogo extremamente dinâmico e faz com que diversas situações ocorram nesse jogo eu dominava eventualmente o transporte agora acabei dominando todo o arroz e agora outra pessoa pegou meu transporte e o jogo muda o jogo era uma coisa em uma era e passou a ser totalmente diferente em outra e você está sempre tendo que se adaptar às situações que foram acontecendo durante o jogo adoro não sei porque outros jogos não copiaram isso sendo que é um jogo lá de 2005 nenhum outro jogo copiou dessa forma esse merge essas fusões de empresas como fez o Indonésia gostaria de ver isso em outros jogos também regras do jogo extremamente elegantes é claro tem regras do jogo óbvio vocês viram aí demorei até bastante para explicar até porque eu passei bastante exemplo mas não são regras pesadas difíceis com diversas exceções não são regras facilmente você consegue digerir elas fácil e você consegue entender e até jogar bem eventualmente até na primeira partida não são regras tão difíceis assim então eu gosto bastante os jogos da spotter tem esse caráter também de ter regras em geral elegantes poucas páginas até o manual e por fim a satisfação que esse jogo te dá após você jogá-lo então eu saio com uma satisfação assim imensa em jogar extremamente cansado com certeza pela questão dos cálculos então até dei o bisu ali a dica de imprimir aquela tabelinha com todos os valores por linha para você não precisar ficar se estressando tanto com cálculos básicos e sim se concentrar naquilo que realmente interessa que é a questão de como você otimizar será que você vai fazer um merge em uma empresa vai adquirir aquela empresa vai fazer o transporte vai querer jogar antes no turno ou não que outro jogador então é um jogo assim bem completo um econômico pesado de alta duração de alta interação que você trava os outros jogadores você estava o tempo inteiro ali querendo dominar e querendo não ser passar não ser deixado para trás tá então isso é exatamente o jogo uma das características que eu busco nos jogos e por isso eu gosto tanto dos jogos da Splatter agora coisas que eu não gostei tanto assim no jogo primeiramente o preço do jogo tá então isso é para todos os jogos da Splatter né são jogos extremamente caros e que os componentes em geral não são assim aquelas coisas todas para justificar esse preço então um jogo que está na faixa aí de 75 a 100 dólares tá hoje ele está out of print então você vai encontrar ele muito mais caro do que isso no mercado brasileiro eventualmente a gente encontra leilões na Lodopédia até 900 ou acima de mil reais então esperar um reprint desse jogo que porventura vem demora alguns anos mas ele vem mas ainda assim mesmo quando vem o preço é elevado tá e o pior já entrando no ponto 2 os componentes desse jogo gente eles erraram feio aí com relação a esses componentes eu tenho até aqui alguns deles então esses recursos todos em madeira eu acho maravilhosos esses recursos aqui mas infelizmente não dá pra usar porque o tabuleiro é pequeno e ele fica muito ruim eles até deram uma forma ali de usar coloca um em cima do outro vai travando as regiões mas olha sinceramente compre aí se você já gastou pra pegar esse jogo compre em componentes melhorados ou use esses componentes mesmo eventualmente não tem dá pra usar dá pra usar no jogo mas olha bem sinceramente você comprar um jogo pagar 75, 100 dólares pra metade dos componentes você tem que jogar fora praticamente é difícil é complicado então foi um erro muito feio deles nessa parte dos componentes até um pouco imperdoável a última coisa que eu não gostei tanto foi com relação à escolha das fontes o tabuleiro até é bonito mas as fontes que eles escreveram o nome das cidades das regiões até nas cartas também essas fontes estão ali descritas ficou muito ruim você não consegue identificar nas cartas os mapinhas ali as regiões estão muito pequenas você tem que ficar procurando literalmente colocar a carta bem perto pra você identificar onde está o tabuleiro então foram alguns erros que realmente um pouco até inexplicáveis por parte da explota diante de tudo isso vamos agora para as notas desse jogo ou para a nota nesse jogo como é de praxe aqui dos grandes jogos apesar do preço apesar dessas fontes não estarem muito regulares e dos componentes pessoal eu não tenho como dar uma outra nota que não uma nota 4.5 4.5 estrelas para esse jogo é um jogo muito bom pessoal muito bom é um econômico assim que se você realmente gosta desses econômicos mais pesados com certeza você vai gostar desse jogo é muito difícil uma pessoa sair não gostando do jogo a não ser que a pessoa não goste de jogos pesados gosta de jogo mais leve mais levinho realmente não vai ser para você ele perdeu esse meio ponto apenas e tão somente por essa questão da qualidade dos componentes do erro desse corte dos componentes e dessa fonte senão ele seria com certeza uma nota máxima uma nota 5 aqui no canal tá bom pessoal espero que tenham gostado então aqui do nosso review se gostarem deixe seu like se inscreva no canal caso não tenham sido inscritos e nos vemos numa próxima oportunidade em outro jogo que logo logo vai estar chegando aqui para vocês tchau tchau até mais Tchau 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 Tchau